Você no Legislativo Tema de hoje Calendário Oficial do Município Você sabia que dia 31 de outubro, aqui em Botucatu, é o dia do saci? Ou que em novembro ocorre a semana da doação de sangue? Em maio, a semana dos alimentos orgânicos? E que dia 27 de novembro é o dia das artes marciais? Tudo isso acontece porque essas e outras datas fazem parte do calendário oficial do município, que pode ser um pouquinho diferente de um calendário padrão. O calendário oficial do município inclui eventos, datas comemorativas e feriados que são instituídos na cidade. Algo que ocorre aqui, mas não necessariamente em outros lugares. E ele é importante para dar destaque a certos dias ou semanas do ano. Por exemplo, com um dia oficial inteiro destinado ao saci, o poder público pode organizar festividades e incentivar o folclore regional. O mesmo acontece com outras datas, que promovem ações de interesse público e envolvem a população com um certo tema em um período específico. Por meio de projeto de lei, os vereadores têm a competência de acrescentar novos itens ao calendário oficial do município. Novos itens, não feriados. Os feriados municipais são regulados por uma lei nacional. Assim, além de oito feriados nacionais oficiais, como o Natal e o 7 de setembro, os municípios devem incluir na lista de dias de folga a data de aniversário da cidade e até quatro feriados religiosos, que, em Botucatu, abrangem a Sexta-feira Santa, Corpus Christi, Dia de Santana, que é a padroeira da cidade, e Finados. E então, já sabe o que fazer no próximo feriado?